Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, antes de começar o vídeo, divulgar aqui nossos patrocinadores, o primeiro deles é Evolução Pisos, caso você esteja buscando uma reforma na sua casa, uma novidade no seu negócio, no seu comércio, fala com o pessoal da Evolução Pisos que, cara, quando você muda o piso de um ambiente, eu tenho certeza que o ambiente todo muda, ganha uma cara nova, ganha uma sobrevida. Então nesse momento de pandemia que tá todo mundo muito em casa, que, porra, quer reabrir seu comércio da melhor maneira possível, fala com o pessoal da Evolução Pisos que eu tenho certeza que eles podem ajudar muito vocês. E também, caso você esteja buscando um novo ambiente pra essa nova vida, né, essa nova fase que espera todos nós, vamos falar também sobre o Wagner, o nosso consultor imobiliário, Wagner Luiz Guimarães, é um atleticano roxo, quem é atleticano mesmo, conhece o Wagner aí nas redes sociais, cara, é, porra, nota mil, profissional qualificadíssimo, certamente um dos melhores dessa área imobiliária em Curitiba e região. Então se você tá procurando qualquer situação, desenrolar, né, porque o mercado imobiliário em algum momento parece simples, mas não é tão simples assim. O Wagner pode te ajudar com o inventário, o Wagner pode te ajudar com o processo de separação, o Wagner pode te ajudar em absolutamente tudo. Então fala com o Wagner que é um profissional qualificadíssimo, contato, e as redes sociais dos dois estão aqui embaixo. Então caso você queira ajudar o canal também, se inscreve na rede social deles e se inscreve no Três Pontos, né. Porque, minha gente, hoje é dia de Atlético e Bragantino. Hoje é dia de Atlético e Bragantino, um jogo que... Eu confesso que eu tô muito ansioso pra ver. Óbvio, acho que o Bragantino chega até em fase melhor, o Bragantino ainda tá invicto no Campeonato Brasileiro, o Bragantino, enfim, acho que vem tendo menos percalços nesse caminho, apesar da ótima campanha do Atlético. Não dá pra em nenhum momento desvalorizar a campanha do Atlético. Se chegassem naqueles jogos lá de Sul-Americana, depois do 1x0 Melgar contra a gente no Peru, se chegassem com um contrato pra vocês falando o seguinte, cara, você aceita com nove rodadas de Campeonato Brasileiro ter 19 pontos? Eu duvido, mas duvido mesmo que tenha alguém que não aceitaria. Duvido, duvido, duvido. É uma campanha muito boa, uma campanha pra ser exaltada, parabenizar o grupo, parabenizar a comissão técnica comandada pelo Antônio Oliveira, com a auxílio do Paulo Autori, com a ajuda do Lazzarone, enfim, todo mundo ali que faz esse Atlético ser tão forte, ser tão competitivo. Mas eu vou me dar o direito, cara, de viajar um pouquinho, sabia? Eu gosto de fazer esses vídeos mais malucões, assim, sem falar do factual, sem falar ah, esse cara não joga, ah, esse cara joga, que falta fazer esse cara? E eu pensei aqui, cara, eu fazia um vídeo sobre... Cara, vocês imaginam se a Red Bull... A Red Bull, Red Bull, que patrocina o Leipzig, que patrocina o Salzburg, chegasse no Atlético, mané? Vocês imaginam como ia ser? Porque, porra, beleza, a Red Bull, ela vem tomando conta do clube, né? Vamos ser sinceros aqui. Não é um simples patrocinador, porque existem patrocínios, acho que como é Crefisa, no Palmeiras, como já foi o Unimed, no Fluminense, a própria Parmalat, no mesmo Palmeiras, que é realmente uma relação de patrocínio ali, estampa na camisa, beleza. Mas não, a Red Bull, o projeto da RB, basicamente exige uma mudança estrutural, uma mudança ali institucional do clube. Vários clubes mudaram de nome, alguns clubes mudaram camisa, mudaram escudo. É uma mudança extremamente radical. É uma mudança, assim, que provavelmente o torcedor vai olhar com cara feia. Sei que o Atlético não é um time do tamanho do Bragantino, porque é natural, quando você pega um time menor e oferece uma subida de patamar, cara, o torcedor vai reagir maravilhosamente bem. O torcedor vai olhar essa situação e vai falar o seguinte, puta, velho, tudo que eu queria na minha vida era isso. Tudo que eu queria na minha vida era isso. Quero brigar na Série A, quero ser líder do Campeonato Brasileiro. Quando o torcedor do Bragantino imaginou, quando o torcedor do Leipzig, um clube que era extremamente irrelevante na Alemanha, imaginou brigar nas fases finais de Liga dos Campeões, o próprio Salzburg, que frequenta a Liga dos Campeões, que frequenta a Liga Europa. Então, o salto esportivo, a partir de um salto financeiro, que é a parceria com a Red Bull, acaba criando para os clubes, é muito válido. Mas eu acho que é até legal a gente pensar sobre isso, porque existe a discussão do clube empresa no futebol brasileiro, e o Atlético é um dos grandes entusiastas dessa questão do clube empresa, mas se a gente for parar para pensar, o próprio projeto da RB, que é um projeto conceituadíssimo, ele parte de alguns princípios que, sem olhar para o lado, mas olhando para dentro, o Atlético já tem. Um Atlético que busca ser inovador, um Atlético que busca uma organização, um Atlético que busca ser diferente no futebol brasileiro, desafiar grandes forças, bater de frente com conceitos, em algum momento, estabelecidos, mas estabelecidos por quem e por quê, que história é essa de 12 grandes, por que eu tenho que receber isso da Globo. Então, vamos lá, vamos pensar numa ideia. O Red Bull pensa, primeiro de tudo, em apostar em jovens jogadores para potencializar jovens jogadores e conseguir fazer essa roda girar. Por exemplo, o Red Bull, o Salzburg até outro dia tinha Haaland, acho que é o grande exemplo desse projeto da Red Bull há pouco tempo, mas já teve o Mané, jogador do Liverpool, o próprio Leipzig que está girando aí, o Timo Werner, campeão da Liga dos Campeões, saiu do Stuttgart, foi para o Leipzig, depois foi para o Chelsea. Agora você tem o André Silva, português, chegando a fazer a roda girar, a partir do desenvolvimento de jogadores, de potencialização de jovens jogadores. Algo que o Atlético está cansado de fazer. Para o Guimarães, Renan Lodi, Robson Bambu, Otávio, Hernani, Alexandro, Fernandinho, Jadson, Neto, Guilherme. Eu só estou falando dos caras que voaram alto, assim. Estou falando de jogadores que chegaram a nível foda europeu. Se você quiser, pode botar o Marcos Bahia, o Marco Antônio, sabe? E já tem outros ali. Já tem o Abner, já tem o Christian, já tem o Vitinho, já tem o Zé Ivaldo, já tem o Matheus Babi, sabe? Então, a roda vai girando e a próxima geração, o torcedor do Atlético já sabe de cor. É uma geração de Aja, é uma geração de Juan Patrick, é uma geração de Renan Viana, é uma geração de Jader, é uma geração de João Pedro Reginaldo, é uma geração de Juninho. E esses jogadores, eles vêm tendo uma importância muito grande, tanto no clube atlético, mas também, por exemplo, em seleções brasileiras de base. É normal a gente ver os jogadores do Atlético serm as suas brasileiras de base. Então, é um ponto que vai se equiparando. O próprio Bragantino, tem o Claudinho voando, conseguiu o Arthur, contratou agora recentemente o Praxedes por uma nota, tem o Lucas Evangelista. Mas se você olhar, o perfil de contratação do clube é tão parecido que o Atlético e o Bragantino disputaram alguns jogadores recentemente. O Bragantino levou certa vantagem, mas que o Atlético tentou disputar, tentou. Então, esse é um ponto. Eu acho que a ambição de invadir um cenário estabelecido, como é na Alemanha, o Atlético hoje disputa contra o Flamengo, contra a Grêmio, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro em algum momento, contra o Atlético Mineiro, assim como o Salzburg disputa contra times mais relevantes no cenário austríaco, Rápido de Viena, enfim. Se você for pensar também na Alemanha, acho que é mais gritante ainda. Times tradicionais como o Burgo, times tradicionais como o próprio Stuttgart, frequentando a segunda divisão, enquanto o Leipzig está lá em cima. Então, é outro ponto a ser exaltado. Sempre apostando no scout, na análise de desempenho, no futebol como uma ciência, no projeto esportivo. A gente fala de Atlético, e a gente fala do projeto do RB, e a gente sempre usa o projeto. Quando fala de Palmeiras, se fala de projeto. Quando se fala de Corinthians, se fala de projeto. Quando se fala de Flamengo, se fala de projeto. Então, é algo estabelecido, que busca o protagonismo, que busca o estilo de jogo ofensivo, que busca estar onde esses dois clubes estão, na parte mais alta da tabela. Só que agora, existe a questão. O projeto do RB proporciona isso, com aporte financeiro gigantesco. A gente fala dos investimentos recentes do Atlético, a Terence, a Babi, a Abner, a Pedro Henrique, todos os jogadores que o Atlético realmente investiu, para o próprio Renato Kaiser. Se você for pegar a RB, só o Praxedes paga isso tudo. Então, para vocês verem, como, não sei qual vai ser o futuro dessa temporada, não tem como saber. O RB pode deslanchar e deixar a gente para trás. Mas o Atlético, ele está alinhado com um dos principais projetos esportivos do mundo, isso é extremamente interessante para a gente entender. Existe sustentação, existe lógica. O Atlético cresce, e acho que é o clube que mais cresce no Brasil, muito a partir da cabeça pensante, que não deixa de ser mais o Celso Petralha, da execução de profissionais qualificadíssimos, como é o caso de Paulo Autuori, como é o caso de William Tomás hoje, mas outros profissionais já fizeram parte dessa estruturação do clube. E olhando o futebol da maneira que tem que ser olhado, com organização, prospecção, scouting, análise de desempenho, organização, entender os limites, o limite do RB é muito maior, mas entender que o Atlético tem os seus limites. Então a gente está indo para um jogo extremamente equilibrado, a gente está indo para um jogo extremamente difícil, a gente está indo para um jogo extremamente disputado, com uma importância gigante nesse início de campeonato, mas se a gente for ter uma visão mais ampla e olhar para os projetos, o Atlético, não é que o Atlético consegue se equiparar ao Bragantinho, o Atlético consegue se equiparar a RB, a Red Bull, uma das maiores patrocinadoras de futebol no mundo, que tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na América do Sul, e enfim, é para se exaltar, é para se orgulhar, não é qualquer um que consegue chegar nesse nível 1.